Beleza? Esse exercício que eu vou realizar agora é o tríceps no banco. Esse é um exercício que tem um grau de dificuldade um pouco maior. Ele tem que ser feito também com certo cuidado, até porque ele expõe muito os cotovelos na execução. Então você pode machucar muito facilmente o cotovelos nesse exercício. As primeiras repetições não precisam ser tão fundas e sem a extensão total. Então você faz o movimento de forma que você não vá até o final nas primeiras, nem alongue tudo no final na subida. Eu vou realizar para que vocês vejam. Então esse é o tríceps no banco. Fazendo da forma correta, é excelente também. Tem um grau de dificuldade muito alto, porém é um exercício de excelentes resultados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.